De agosto a outubro deste ano, foram resgatados no país 112 adolescentes em situação de trabalho infantil doméstico. Os dados fazem parte de um relatório preliminar divulgado hoje e realizado pela Auditoria Fiscal do Trabalho em parceria com outras instituições em 15 estados brasileiros. Um encontro realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego debateu ações de combate ao trabalho infantil doméstico no país. Dados apresentados hoje pela Auditoria Fiscal do Trabalho mostram que de janeiro a setembro deste ano já foram realizadas 1.110 ações fiscais com constatação de trabalho infantil e resgatados no país 1.871 menores. Esse número é 14% maior que em relação ao mesmo período do ano passado. A partir do momento em que é feita uma ação fiscal que se constata uma criança ou adolescente em situação de trabalho infantil doméstico, ela é retirada daquela situação e encaminhada para os órgãos responsáveis para que seja inserida em políticas públicas, políticas de educação, políticas de saúde, políticas de assistência, inclusive dessa criança e de toda a família. Também foram divulgados hoje dados parciais do primeiro operativo nacional de combate ao trabalho infantil doméstico realizado entre agosto e outubro deste ano. A ação foi realizada em 15 estados brasileiros pela Auditoria Fiscal do Trabalho em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Conselhos Tutelares e Secretarias de Assistência Social e mostra que no período foram resgatados 112 adolescentes constatados em situação de trabalho infantil doméstico tendo a maior parte 16 ou 17 anos. O perfil dessas vítimas, segundo o estudo, revela que 87% eram meninas e as principais atividades eram serviços domésticos, trabalho de babá e jardinagem. A realização do primeiro operativo nacional de fiscalização do combate ao trabalho infantil doméstico ele vem justamente para quebrar essa invisibilidade do tema e para que o Estado chegue ainda no início da exploração desse trabalho enquanto a gente ainda tem uma criança ou um adolescente em situação de trabalho infantil doméstico. E aí A CIDADE NO BRASIL